Santana foi a São Paulo para se apresentar no Centro de Tradições Nordestinas. O local que é um ponto de encontro dos nordestinos que vivem na capital paulista ficou lotado. Confira agora os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um Show do Gigante. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vem vocês Música Música Eu já estou dizendo Eu já estou dizendo Eu já estou dizendo O meu coração se machucou a cabeça e se sentado É um homem, é um homem, você não vai fazer a mente Senta assim queivou com nada, senta assim que mil e mil O meu coração se machucou deuesto É um homem, é um homem, você não vai fazer a mente É um homem Nervesca, é um homem, é um homem Aprenda assim que eu escaping, deixar a noiteestar E o coração se achou na palma se sentou no chão É aí, é aí, é aí, você é o meu Certa, cê vai voltar no meu Certa, cê vai voltar no meu Certa, cê vai voltar no meu Você é o meu, cê vai voltar no meu Certa, cê vai voltar no meu Vamos, vamos, vamos Tchau